Quem acredita sempre alcança? Bom, Matheus Ganro é um cara de fé, é um cara que acredita, isso a gente não pode negar, mas no que ele acredita? Bom, ele acredita que ele vai ser o próximo adversário de Charles Dubronx no UFC, ele voltou a dizer isso, sabe para quem? Para Leonardo Guimarães, em entrevista exclusiva, aos superlutas, como vocês podem ver aqui, Charles Dubronx é desafiado e tem jogo decifrado por possível rival, vou fazer resistências, aspas de Matheus Ganro, que conversou com Léo Guimarães lá em Nova Jersey e voltou a falar sobre o desejo de enfrentar Charles Dubronx, as chances dele contra Charles Dubronx e eu não vou abrir aspas para o Matheus Ganro não, eu vou mostrar para vocês diretamente em vídeo legendado o que o Matheus Ganro disse a Leonardo Guimarães lá em Nova Jersey, então prestem atenção e fiquem aí com o Polo Lynch. Eu gostaria de lutar com Charles, porque ele é um dos melhores jogadores na divisão de lightweight. Ele é um legendário para o lightweight, o mais perigoso jogador na terra. Eu quero me desafiar com o melhor jogador na terra. Eu sou um jogador, jogador em jiu-jitsu, ele é o melhor jogador na terra. Eu quero me desafiar contra ele. Outro coisa, eu sou o No. 5, ele é o No. 2, então eu acho que eu desafio jogador de top 5 e talvez ele é apenas uma opção de top 5 que eu posso lutar com ele. Mas vamos ver, eu entendo o seu posicionamento. Ele jogou muitos anos na UFC, ele jogou com todos na divisão de lightweight. Ele é enorme e para mim, por certeza, o cut-weight para ele é difícil, então eu entendo o seu posicionamento, que ele não vai para a divisão de alta. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Jame com ele vai dançar na terra. Em todos os jogadores, eu coloco o meu jogador. Ele gosta de lutar na terra. Então, como eu digo, eu quero me desafiar contra ele, porque o seu jiu-jitsu é o melhor em a divisão de lightweight. E eu sei que se eu o passar, então eu posso ser campeão mundial. Tá aí, Matheus Ganrono, voltando a desafiar Charles Dubronx. Um desafio respeitoso por parte do polonês, enumerando ali as credenciais de Charles Dubronx, mas deixando claro que se sente confortável e se sente à vontade, inclusive, para trocar chão com o Charles Dubronx. Gabriel Farel, eu te pergunto, é o próximo nome na lista do Charles? Faz sentido para o Charles? Faz sentido para o Ganrono? Qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que o polonês tem mesmo chão para brincar com o Charles ali no chão, como ele falou? Para dançar no chão com o Charles, como ele falou? Bom, meu falecido avô dizia que a gente pode perder tudo, menos a fé. Então, o Matheus Ganrono está mostrando que é um cara de fé, está mostrando que acredita que ele vai enfrentar o Charles. E assim, cara, como já falamos diversas vezes aqui, o Charles não tem muitas opções no peso leve, só para lembrar. Ele perdeu com o Maraché, perdeu com o Saruca, ele é o segundo do ranking, ele já venceu o Justin Gates e já venceu o Poirier. O primeiro do top 5 que ele ainda não enfrentou é o Matheus Ganrono. Então, o Charles já falou que, ah, eu estou, eu busco lutas grandes, eu busco gente que está na minha frente, mas o problema é que não tem ninguém na frente dele disponível. Então, eu já falei diversas vezes sobre isso, o Charles pode fugir. Especulou muito sobre o impossível duelo com o Conor McGregor, mas eu acho que não vai acontecer, eu já começo a achar que o McGregor nem sequer vai voltar contra o Chandler. Então, assim, o Ganrono está fazendo a parte dele, está pedindo a luta, para o Ganrono seria uma luta gigantesca, seria a maior da carreira. Para o Charles, talvez, provavelmente, não seria maior, mas é o que tem para o Charles hoje. Infelizmente, Charles vem de duas derrotas, as últimas três lutas, né? Perdeu o Marché, venceu o Dariush e perdeu o Tsaruki. Então, não tem muitas opções na elite do peso leve para ele enfrentar. Eu acho que ele vai ter que acabar aceitando esse confronto. Sobre o Matheus Garroa, é interessante falar. Vende três vitórias seguidas, vitórias sobre o Rafael dos Anjos, Fizev, Jalintani e venceu sete das últimas oito lutas, é o atual quinto colocado repetindo. Sobre o confronto tático, eu acho que a estratégia do Matheus vai ser muito travar o confronto, né? Eu acho que ele é o cara mais da luta agarrada ali, do carrapato. Então, não sei se ele vai botar o Charles para baixo, necessariamente, para buscar uma finalização, mas eu acho que ele tem tudo para buscar ali travar o confronto, cansar os braços do Charles, fazer a luta suja, a luta mais travada possível, que é o ponto forte dele, assim que ele venceu a maioria das suas lutas. Enfim, ele está certo em pedir, ele está pedindo uma luta grande, deve ser uma luta da carreira dele e eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser o que vai sobrar mesmo para o Charles e eu creio que o UFC vai acabar oficializando esse confronto. E subindo do peso leve para o peso médio, vamos falar de um ex-campeão que está pedindo para voltar para o UFC para bater em outro ex-campeão? É isso mesmo, estou falando de Luke Rockhold. Falou, Luke Rockhold pediu para o UFC o contratar novamente para poder acabar com o Sean Strickland. Abre aspas aqui para o Luke Rockhold, ex-campeão peso médio, atualmente no Karate Combat, ele participou do podcast Jackson e ele falou o seguinte, abre aspas, se você fosse Dana White, gostaria que esse cara, Strickland, voltasse a lutar pelo título? Não aguento mais ver esse FDP lutando. Me convoque, me contrate, Dana, eu vou acabar com a vida dessa criança, eu garanto, disse o Luke Rockhold, aspas fortes aí do ex-campeão Gabriel Parelli, vamos lá. Primeiramente, essa luta não vai acontecer, certo? Então, não vai ser essa a minha pergunta. Seria injusto também comparar os dois no momento atual, né? O Luke Rockhold aposentado da MMA, já vinha numa decrescente. Quero saber de você, se essa luta acontecesse num cenário imaginário, o auge do Luke Rockhold, quando foi campeão, contra o auge do Sean Strickland, que é um pouquinho mais recente, quando ele ganhou do Israel Adesanian. Daria luta e quem seria o favorito? Na sua opinião, é claro. Bom, Fernando, é isso. Você começou bem, não tem como a luta acontecer agora. Vale lembrar que o Rockhold já está fora do UFC desde 2022. A última luta dele foi aquela contra o Paulo Borrachinha, no UFC 278, enquanto o Strickland vive o melhor momento da carreira. O Strickland está aí num bom momento, só praticamente tem uma derrota nas suas últimas lutas, que foi a perda por cinturão, por duplicis. Mas agora, como a luta não vai acontecer, fazendo aquele casamento hipotético, aquele cenário hipotético, eu vou ficar com o Luke Rockhold. É, o Luke Rockhold é um... É porque, a gente fala, né? No MMA você é tão bom quanto a sua última luta. E a despedida do Rockhold não foi tão legal. Saúde, com três derrotas seguidas do UFC, não foi tão legal. Mas vamos lembrar do cara que foi campeão peso médio do Strike Force. Pra quem não lembra, pra quem não sabe, o Strike Force na época era um evento que rivalizava mesmo com o UFC. Tanto que o UFC comprou o Strike Force e absorveu alguns lutadores realmente por causa disso. Pra quem acha que hoje a PFL e o Bellator rivaliza com o UFC, não tem ideia do que era o Strike Force, que de fato rivalizava alguns dos seus eventos, chegavam a roubar até a audiência do UFC. Só pra lembrar, ele bateu o Jacaré, bateu o Paul Bradley, bateu o Tim Kennedy, foi campeão peso médio do Strike Force. Chegou no UFC, com a moral de campeão peso médio do Strike Force. Perdeu na estreia pro Vitor Belfort, teve uma sequência, mas conseguiu ser campeão peso médio do UFC também. Era um atleta com uma trocação bem fluida, com uma boa finalização, saber finalizar também, era uma boa finalização. Era um cara que, por mais que não fosse daquele estilo da luta agarrada do chato, mas quando tinha a oportunidade da posição, ele pegava o pescoço bem e finalizava. Então, enquanto o Strygler não desmerecendo a trajetória dele como campeão, mas era um cara muito do basso, era um cara que anda pra frente o tempo todo, aquele diabizinho dele, era um cara muito simples. O Rockhold, quando era ativo, tinha muito mais armas. Então, nesse confronto hipotético, eu acho que até com uma certa vantagem, eu voto no Rockhold. Notícias passadas e ficamos por aqui com o Giro Super Lúteis. Desta quinta-feira, peço a participação de vocês. Deixem aqui nos comentários a opinião a respeito do Matheus Ganrou, como próximo adversário do Charles Dubron, que vocês concordam, discordam, tem outra ideia pro futuro do Charles. E também, no hipotético duelo aí do auge do Luke Rockhold contra o auge do Shane Strickland, se vocês concordam com o Gabriel Farelli que o Luke Rockhold levaria melhor, ou quem tá no time do Shane Strickland também, deixe aí. E claro, além do comentário, deixa também o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Espero vocês na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho